Olá, meus dinarticos, tudo bem com vocês? Como vocês pediram? Olá, Gata, que no último vídeo ela apareceu, não apareceu não. Falhou! Engaiada! E qual é a culinária de hoje? Bolo de coco bem molhadinho, olha isso, que fica bem fofinho, completamente uma delícia. Espero que você não meta a mão aqui, tá? Aqui eu vou pegar o garfo, faz meninas ver como é que fica esse nosso bolo de coco, olha. Bem fofinho, quer, vó? Quer? Gostoso? Tá gostoso? Tá? Se você quer aprender a fazer esta delícia de bolo de coco, vem comigo aí que eu vou ensinar pra vocês, tá? Lembrando que receita completíssima vai estar na descrição do vídeo. Então, vamos lá aprender a fazer essa delícia de bolo. Bom, meus amores, na batedeira vamos colocar os ovos. Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá bom? Então é só descer a barrinha, tá lá, leiam, que vai estar todos os ingredientes pra vocês. Então, vamos colocar também uma xícara e meia de açúcar. Gente, se vocês gostaram de muito doce, a receita pede duas xícaras de açúcar, tá? Mas como ainda vai leite condensado, então eu tô botando uma xícara e meia. Mas se você quiser de um bolo mais doce, coloca duas xícaras. Eu vou colocar também três colheres de margarina, tá? Pode fazer na mão, pode bater essa primeira parte na mão ou no liquidificador, se vocês não tiverem batedeira. Sem problema nenhuma. É bom que eu já estreio a minha batedeira nova, né? Vamos lá. E agora é só misturar tudo muito bem por aproximadamente dois minutinhos. Misturei a batida, eu tive que tirar o tripé de cima da mesa. Porque eu tava tremelicando muito, né? Vai eu ligar a batedeira. Então, deixa eu... Coisa aqui que eu tô me mordendo com essa batedeira. Bom, agora vamos colocar a farinha, tá? Eu vou usar aproximadamente três xícaras de farinha. A minha xícara tem 240 ml. Então, eu vou adicionar a farinha. Vou acrescentar agora 250 ml de leite. Eu tô usando aqui leite de coco, mas vocês podem usar leite de caixinha. Ou se você tiver costumido de fazer o bolo com água, pode usar água, tá? Então, aqui tem 250 ml de leite de coco. Vou despejar tudo aqui. Dá uma leve misturadinha. E vamos bater essa massa por mais uns... Dois minutinhos. Já misturamos a massa. Eu agora vou dispensar a batedeira, tá? E a gente já volta. Nossa massa já tá aqui, tá? Eu tô achando que ela ficou um pouco pesada. Só um pouco mesmo pesadinha. Eu vou colocar o equivalente a mais ou menos umas 100 ml de leite de coco a mais, tá? Então, ao todo foi 350 ml. Se vocês gostaram da textura da massa do jeito que ela tá, vocês podem deixar assim mesmo, tá bom? Vou misturar aqui. Bem cremosinho. Bom, eu vou acrescentar na minha massa um coco pequeno seco, que deu aproximadamente 200 gramas de coco, que eu bati no liquidificador pra tirar o leite. Aqui é coco fresco, tá? Batido no liquidificador. Uma 200 gramas. Se vocês não tiverem coco seco, coco fresco, pode colocar aquele de saquinho, tá? 100 gramas. Gente, o coco aqui nessa massa é opcional. Mas como eu tô fazendo um bolo de coco, eu preferi colocar coco também na massa pra dar um gosto a mais, né? E aí a gente sabe que dá. Então eu vou misturar tudo muito bem. Gente, esse bolo fica sensacional. Vou colocar... Balmilha a gosto, tá? Essa minha balmilha aqui é branca, a essência de balmilha. E eu vou colocar, como a minha farinha é sem fermento, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento para bolo, tá? Porque a minha farinha, ela é sem fermento. Mas se a sua for com fermento, não precisa colocar. Então, uma tampinha que é o equivalente a uma colher de sopa de fermento. Então a gente vai misturar aqui. E a nossa massa já está pronta. Bom, meninos e meninas, forma untada e enfarinhada. Eu untei com óleo e enfariei a farinha de trigo, mas pode untar com margarina também, tá? A minha forma, se eu não me engano, tem 32 por 25, certo? Mas vocês podem usar a forma aí que vocês têm em casa e vai eu meter a mão no pipé. Bom, vou despejar toda a minha massa nessa forna. Nessa forna. Nessa forma. E forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Eu deixo meus bolos assarem a 180 graus durante 25 minutinhos a 30 minutos. Eu conto 20 minutos, depois eu vou lá, abro o forno um pouquinho e vejo como é que está o bolo, tá? Não fico abrindo o forno toda hora, senão o bolo sola. Então, massinha aqui, e meu forno já está lá ligadinho, vamos levar a nossa massa para o forno durante 30 a 35 minutos. No máximo, depende muito do meu forno, tá? Eu tenho certeza que esse bolo vai assar em 35 minutos, mas aí eu falo a vocês qual o minuto certinho. Então, vamos lá. Bom, meus amores, o bolo acabou de sair do forno. Deixei amornar um pouquinho, tá? Ele está bem morninho. E agora eu vou cortar ele em pedaços, tá? Fazer a marcação dos pedaços que eu quero. E em seguida eu venho dando furos com gafo. Se vocês não quiserem fazer essa marcação, não precisa, tá? Eu faço porque também ajuda a cauda a entrar mais no bolo, tá? E vou furar o meu bolo todo com gafo. E vamos lá fazer a nossa cauda, que é simples e fácil, não precisa levar ao fogo, nem nada. Tá bom? Vamos lá. Na vasilha eu vou colocar meia caixinha de leite condensado. Se vocês quiserem um bolo mais doce, coloca uma caixa, tá? Eu coloquei meia caixinha. Vou colocar 100ml de leite de coco e 100ml de leite normal, leite líquido. Vou misturar até que o leite condensado se dissolva totalmente e vire aquela calda maravilhosa. Então a gente mistura isso aí tudo muito bem. Como eu falei, se vocês gostarem de uma calda mais doce, coloca uma caixa de leite condensado. E agora é só despejar aí a nossa calda em todo o bolo. Gente, essa calda eu também uso ela quando eu faço bolo de aniversário, tá? Que eu vou rechear com recheio de coco. Eu também molho o meu pão de ló com essa calda. E o pão de ló fica excelente, tá? Eu vou fazendo assim que é pra calda penetrar mais ainda no nosso bolíteo. E pra finalizar, eu vou colocar coco ralado por cima, tá? Eu usei um pacotinho de 100g de coco ralado, tá bom? Se vocês quiserem, podem levar na geladeira também que fica uma delícia, tá? Ele geladinho, fica maravilhoso. É só aí mesmo decorar com coco ralado e vamos saborear esta delícia. Bom, meninas, e tá aqui o nosso bolinho pra vocês, tá? E eu vou chegar mais pertinho pra vocês verem como é que ele fica. Gaiata. Bem molhado e bem fofinho. Olha esse bolo. A outra quer participar do vídeo de qualquer jeito. Olha como é que fica. Bem fofinho, bem molhado. Uma delícia. Então tá aqui pra vocês mais uma receita da semana, tá? Bolo de coco molhado. Simples e fácil aí pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Dê like aí, compartilhar. Ativa essa bendita sineta. Pra que o YouTube lhe abrisse o Lili toda semana. E até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.